Representando o primeiro a região que adiciona a lista, capital de todos os gaúchos, a terra da dupla Grenal, Porto Alegre, CTG, Raízes do Sul e vamos lá, Juvenil! Muito boa tarde, senhoras e senhores! É com imenso prazer e grande orgulho que vos apresento, da capital de todos os gaúchos, nossa querida Porto Alegre, o nosso elenco de danças, Juvenil, do CTG, Raízes do Sul! Música Música Ero, 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 ero Ero, ero, ero Compõe a própria alma Traçando a imagem mais fiel Dando com-nos uma pena Sobre as faces do papel É que sauda na chegada A ser aprendestrada É suave em uma carícia E peçada se erguida No altar de um brasileiro Em fraterna comunidade É onde a cedeira a cuia Ou a proxa de galvão É quem planta e come E tira a sede da fome Da fome Abençoadas na pardeira Se a luz banhar O homem São os olhos de quem não vê E padecem por faltados Não deixam faltar luz Não fazem jus à tomatória E nem aos prédios da cruz É quem empilha os cabos As surpresas de humanidade E faz a inércia das cordas Num toque ganhar a vida Existem as mãos que falam Oito alentos Oito alentos e cinzas Em libra se tornam voz Ouvidas com o coração Abertas pedem abraço Abertas pedem abraço Abertas pedem abraço Unidas se levam a praxe Estendida é como uma de apoio Para quem padece Abertas pedem abraço É quem pratica os atos É quem pratica E o coração capata ceia São apêndices sagrados De tudo que nos norteia Simbora raízes Que sejam além de gestos Mais que simples expressões Que nossas mãos construam bondes Que unam os corações Que nossas mãos construam bondes Que unam os corações Que nossas mãos construam bondes Que unam os corações Que unam os corações 1, 2, 3 Raízes do Sul 1, 2, 3, 4 Muito boa tarde, senhoras e senhores O nosso elego de dança juvenil do CDG Raízes do Sul Trouxe como tema de entrada uma coreografia para a música Pelas Mãos, de Tiago Correia Como retirada, fragmento da música Cantadores, de Joga Martins e Fabiano Baqueri As danças tradicionais do Rio Grande do Sul a serem apresentadas O Tatu com Volta no Meio O Tatu de Castanholas E o Chote de Duas Damas O nosso grupo vem sob a responsabilidade técnica e coreográfica A cargo de Rodrigo Matos e Letícia Proda Para apreciação dos senhores da sala O nosso elenco de dança juvenil Do CTG Raízes do Sul Bora! Vem chegando, planando na festa, meu cumpadinho Riscando Eu venho pra contar a história De um rato que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus O Tatu subiu a serra Foi a maderaçador O tatu tiranaço Bota-me a luz de amor Andar, roda, roda Rota,ом туcanção Suca, bgue reformsa Sou cateado É um bondadense Andar, roda Tão, pro tatu Rota, itself canção Sou cateado É um bondadense Ponta, tu é bicho Subtanto, bagar Com a 68 Só tenho uma brincadinha Na perdem Do seu bem Anda roda, tatu da roça, moça bonita na perna grossa Anda roda, tatu da roça, moça bonita na perna grossa Onde vai senhor tatu, vem da manhã galopada Vou para cima da serra, dançar a porta bancada Tatu, 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 tatuá, moça bonita de caxanga Tatu, 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 tatuá, moça bonita de caxanga Eu vou simulam Eu vou simulam É raízes do sul, meu companheiro Viva! Olha o sapateiro, meu companheiro Vamos subindo a serra, meu parceiro Simbora na Castanhola, raízes do sul Rescateiro E o fantango não pode parar, meu gaitê Simbora! É sarandeio da Stringite Simbora na Castanhola, raízes do sul Simbora na Castanhola, raízes do sul Simbora na Castanhola, raízes do sul Eu vou cantar, cantar é bom, chate um tom Que seja a minha harmonia Se perguntar pra que cantar Vou responder e assim dizer O chate é bom! Eu vou cantar, cantar é bom, chate um tom Que seja a minha harmonia Se perguntar pra que cantar Vou responder e assim dizer O chate é bom! Pra se cantar uma canção de amor Pra se dançar, se lembrar, cantinho Pra espantar tristeza O chate é bom Se vem juntinho ainda mais Não tem calor nem deliciado De apertar o pé O chate é sinto bem marcado Que beleza é Dança João, dança Maria Chico, Pedro e Teresinha Escolta, gaita, zé Chora, corjão! Pra se cantar uma canção de amor Pra se dançar, se lembrar, cantinho Mas tanta tristeza O chate é bom Se vem juntinho ainda mais Não tem calor nem deliciado De apertar o pé O chate é sinto bem marcado Que beleza é Dança João, dança Maria Chico, Pedro e Teresinha Escolta, gaita, zé Não tem calor nem deliciado De apertar o pé O chate é sinto bem marcado Que beleza é Dança João, dança Maria Chico, Pedro e Teresinha Escolta, gaita, zé E assim se despede O nosso elenco de dança juvenil Do CDG Raim Sesto Sum O cantador é o sentimento que canta O corpo, imagem e a alma como garganta Cantadores somos todos nós Quando mostramos nos raios nosso amor Pela tampa Assim se despeder Daí... Linde esta cena Música